Fala! Já tá aqui no treino, hein? Bora que bora! Robertinho! Olha, levanta! Aí, levanta mais! Esse é o mestre dos magos! Uh! É disso que eu tô falando! Esse é o coach! Esse é o coach! Bora! Fala! Yeah! Fala, Doutor Xavier! Vou alcançar! Você tem que treinar! Vou treinar! Pula! Isso! Pula! Tem que terminar mais rápido! Pula! 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 Tá com o pezinho? Tá com o pezinho? É! Que delícia! Caralho! É gostinho! Caralho! Aí dá sempre, dá coisa! Caralho! 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 E aí É a sensação que é a sensação Não, não tem nada Tá sendo o cara Tá sendo o cara O outro, não tem o cara O outro Eu peguei o O tempo do cara, o coach, cara Tá gravando Dá licença, eu tenho um outro O que é? Aí Eu não me assino o top rock Claro que eu não me assino o top rock Mas Eu não me assino o top rock Mas Eu não vou dançar só A gente tudo, não pode Entendeu? Eu não me assino o top rock Agora vai acabar geralmente 4 round 2 round 2 round Up, up, up 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 Up Aub Só porque tem que saber, sabe? Você pensa natural, treina Com a restaura vai aprender, mas também naturalmente Aí vai pro normal, pô Vai pro normal Agora o que é isso? Só não tem essa aqui Hoje eu tô com o alto Só porque você pulou comigo Vou fazer 10 slides Vou fazer isso com o outro Treinar mesmo Caralho 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 Continua, continua. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Aaaaaaaah! Eu vim na sua casa. 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 Aaaaah! Eu sou soa fácil. Eu acho que nós temos que ter um pinho aí. Ó Bruno, é a nossa cara? Volta pra esse cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?